Você, professor, conhece o Sistema Institucional de Gestão de Carreiras da UFT? O CIGEC é uma plataforma digital com ferramentas para a gestão da sua carreira. Nele, você pode realizar o planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de sua carreira. Mas, para isso, é importante que você se familiarize com alguns conceitos e estruturas. A promoção na carreira acontece quando o docente passa de uma classe para outra. E, após o estágio probatório, é possível acelerar a promoção. Já a progressão é quando ele muda de um nível para outro dentro da mesma classe. E a retribuição por titulação pode ser solicitada a qualquer tempo. Mas, para promover ou progredir na carreira, existem alguns requisitos. Entre eles, o cumprimento do interstício de 24 meses de exercício efetivo em cada nível, aprovação em avaliação de desempenho, alcance da pontuação mínima exigida e detalhada na Resolução 23 de 2015 e cumprir obrigatoriamente a carga horária semanal de 8 horas de aula. Durante todo o estágio probatório, que é de 36 meses, o docente permanece na classe A, que possui dois níveis e é dividida em três subclasses. Auxiliar, docente especialista, assistente A, docente mestre e adjunto A, docente doutor. Após 24 meses de efetivo exercício, o docente já pode solicitar progressão para o nível 2 da subclasse em que está posicionado. Ainda existem as classes B, professor assistente com dois níveis, C, professor adjunto com quatro níveis, D, professor associado com quatro níveis e a classe E, professor titular com apenas um nível. Por fim, vale ressaltar que no CIAP e em algumas leis que tratam da carreira docente, cada classe recebe ainda uma nomenclatura numérica correspondente, como por exemplo, a classe A vem discriminada como quatro e seus níveis como 401 e 402. Sistema Institucional de Gestão de Carreiras da UFT. UFT e você, juntos sempre!